Vamos então para onde fica a imagem encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul. A imagem de Aparecido, ô devoto, por onde tantas vezes você passa, ora, suplica, agradece, louva, canta, traz o seu coração, o seu sorriso, a sua lágrima e Nossa Senhora conhece cada vida e cada coração. Ainda não podendo estar aqui, a Mãe Aparecida visita a sua casa, pagando aquela visita, aquela sua romaria. E quem nos ajuda nesse momento, dinamiza, motiva, reza, faz a abertura desse programa e derrama bênçãos e graças de Nossa Senhora para todos vocês, é o nosso querido reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, bom dia. Olá, irmão Alain, bom dia. É sempre uma alegria participar do sábado no Santuário. E nós estamos aqui nesse lugar que é tão especial aqui no Santuário de Aparecida, que é o trono de Nossa Senhora, onde está a imagenzinha querida de Aparecida. A gente sempre se impressiona com a grandeza, com a grandiosidade do Santuário, mas a gente nunca pode se esquecer, Alain, que a Casa dos Pescadores foi o primeiro santuário para Nossa Senhora Aparecida. E hoje nós estamos aqui, bem pertinho da imagem, no trono de Nossa Senhora, e nós queremos de um modo muito especial começar o nosso dia rezando, dirigindo a Nossa Senhora, a nossa prece, a nossa oração de todos os dias. Muitas pessoas que vêm ao Santuário de Aparecida sempre fazem questão de dizer, Padre Eduardo, eu amo Nossa Senhora porque ela é a Mãe de Deus. E você sabe, Alain, que nós estamos neste terceiro final de semana do mês de julho, que para nós, Redentoristas, é um final de semana muito especial, porque nós celebramos a festa do Santíssimo Redentor. O Santíssimo Redentor é um título muito bonito atribuído a Jesus e nos faz pensar na missão de todo redentorista. E eu trouxe para rezar nesta manhã com você, Alain, uma oração muito bonita chamada O Mãe do Redentor. É uma antífona antiga de Nossa Senhora que diz com muita beleza uma prece de gratidão por tudo aquilo que a Mãe de Deus significa em nossas vidas. A oração diz assim E eu convido você, Alain e todos os devotos a rezarem comigo Ó Mãe do Redentor, do céu oporta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, Virgem Pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós e ouve suave O anjo te saudando com seu ave Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém É assim, Alain, que nós começamos o nosso sábado no santuário E que nós, neste terceiro final de semana do mês de julho Celebramos com alegria a festa do Santíssimo Redentor Obrigado Padre Eduardo Catalfo Que lembrança bonita Que congrega toda a nossa congregação redentorista Nas nossas constituições A regra da nossa vida diz assim Nós continuamos os exemplos de Jesus Cristo Redentor Por isso, Redentoristas E você jovem, pode ser um também Padre ou irmão Dentre tantos trabalhos missionários Estar aqui na casa da mãe E a mãe do Redentor A senhora Aparecida Te abençoe muito Padre Eduardo Catalfo Nosso reitor Abençoe também a família dos devotos Não é verdade Padre? Que possibilita toda a nossa evangelização A gente sempre diz, não é Alain Com muita alegria Que nós somos uma família Nós somos a família dos devotos E a mãe da nossa família É e sempre será Nossa Senhora Aparecida Ela que nos orienta Que nos guia E que nos dá alegria De celebrar a sua festa A festa como mãe Como rainha E sobretudo Como mãe do Redentor Na tradição de fé da igreja A mãe de Deus Sempre ocupou Um lugar de muito destaque Dizer que Maria É mãe de Deus Significa reconhecer A divindade Do filho que ela gerou Significa reconhecer Que Jesus É verdadeiro Deus E verdadeiro homem Essa é a nossa alegria E nós como Redentoristas Padres e irmãos Queremos anunciar Que a redenção É abundante É copiosa E que Maria Ela é a nossa mãe Ela é a mãe do Redentor Amém Que assim seja E a mãe do Redentor